Olá pessoal tudo jóia Leonel por aqui hoje finalizando a fonte Keletron a gente fez uma revisão substituição da placa foi tirada a placa original instalado uma nova placa da etapa reguladora de tensão é bem mais moderna bem mais eficaz aqui pessoal que viu o vídeo da primeira parte que é o sistema de proteção estou utilizando dois relés automotivos está de 40 amperes cada um eles estão em paralelo totalizando 80 amperes a fonte é uma fonte que eletron de 60 amperes show de bola é pessoal que acompanhou primeira parte vou deixar aqui o link tá vou deixar um card aqui em cima é com o vídeo da primeira primeira parte dessa revisão onde a gente fez a substituição também dos transistores pegar aqui para vocês tirar dos transistores aí tinha dois transitores com fuga e apenas dois funcionando ali parcialmente a fonte apresentava uma queda de tensão né uma estabilidade comprometida a gente fez toda uma revisão limpeza o LED foi trocado por um LED de três cores a verde é status normal vermelho é quando ela entra em proteção e azul quando a ventilação é acionada a ventilação ela ela trabalha em circuito rampa então quando ela chega numa temperatura a ventilação acelera refrigerou temperatura baixou a rotação cai para evitar ruído na bancada tá repente o usuário vai deixar a fonte ali próximo ao rádio né próximo ao microfone pode ser que gere algum ruído então a com esse sistema de ventilação automático é esse ruído aí de ventilador é bem minimizado os transistores foram utilizados é transistores mosfet o pessoal aí que viu o vídeo da primeira parte bastante gente comentou eu achei legal o resultado tá o resultado desses transistores são muito bons e aqui é um banco de resistor para poder equalizar a corrente é de maneira igual nos transistores de saída tá então ela vai dividir a corrente total entre os transistores tá em entre os drenos a fim de todos trabalharem de forma igual né nenhum trabalhar com excesso de carga e nenhum trabalhar com pouca carga são duas pontes retificadoras trabalhando em paralelo e então tá aí tá bem legal que a plaquinha da ventilação automática e esse daqui é o capacitor de filtro principal né aqui foram adicionados capacitores cerâmicos né para evitar qualquer ruído proveniente da rede né nenhum ruído proveniente da rede vá para o rádio então tá ficando bem legal então tá ficando bem legal a gente já tá finalizando é eu vou colocar ainda alguns capacitores cerâmicos aqui na saída para também evitar qualquer ruído é proveniente de algum equipamento entre para fonte e nenhum ruído gerado na rede né na rede elétrica que venha e vá para o equipamento então vou colocar ainda alguns capacitores aqui cerâmico né para bloquear aí qualquer problema com rf queria demonstrar para vocês sistema de proteção é devido a uma fonte dessa desse porte é uma fonte de 60 amperes é o pessoal tem bastante receio com fonte linear visto que quando dá algum problema na etapa de saída automaticamente a tensão do retificador vai para o borne de saída né isso já deu dor de cabeça para muita gente então a gente é instalou também esse sistema de proteção aqui no caso é pessoal que acompanha o canal até aproveita oportunidade aqui para fazer um convite a você se inscrever tá tem bastante vídeo ali relacionado a fonte de alimentação fonte estabilizada fonte ajustável vale a pena acompanhar e o pessoal que tem acompanhado ali é já notou que a gente utiliza esse tipo de relé é no sistema de proteção como essa fonte tem uma demanda de corrente muito grande então a gente optou em utilizar relé automotivo dois relés em paralelos tá cada relé tem a capacidade de 40 amperes a totalizando 80 para poder suprir aí essa quantidade de corrente que vai passar aqui eu coloquei um alarme sonoro tá quando tiver com a proteção disparada o alarme sonoro vai gerar um um som né um som já característico de um alarme e fora o alarme sonoro ainda a gente tem um alarme visual que o led vai ficar vermelho tá esse led aqui painel frontal ele vai ficar vermelho então vamos lá eu vou fazer um teste vou ligar a fonte já pode ver que a ventoinha rotação bem baixinha a fonte tá ligada aqui o tinto de bancada vamos conectar aqui as peças que a gente tirou conectado aqui 13,8 vocês vão notar que tem duas garrinhas aqui pessoal o que que eu vou fazer eu vou simular a um excesso de tensão proveniente da etapa reguladora para o borne tá eu vou simular aqui um uma elevação na tensão de saída que tá vindo dos transistores para isso eu vou utilizar essa outra fonte tá tá conectado aqui no borne de saída e aqui na onde que vem a alimentação tá da 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 etapa de regulação que etapa de potência da fonte eu vou ligar a fonte começar a aumentar a tensão aqui pessoal e vocês vão notar que quando passar de 14 14.4 já disparou o alarme pode ver aqui ó tá conectado na saída zerou tem 14.6 o alarme sonoro e o LED vermelho tá e ela fica a proteção fica armada enquanto eu não solucionar o problema no caso aqui é a gente tá aplicando uma tensão né mas se fosse algum problema eu estaria fazendo a troca dos transistores no caso aqui eu vou desligar a fonte simulando que eu já resolvi o problema então eu vou desligar e assim que eu reiniciar a fonte se tiver tudo ok ela vai ficar verde não vai apitar se acaso tiver algum problema ela retorna ao alarme disparar no caso aqui tá ok show de bola então tá aí bem legal bem bacana é a fonte já tá finalizada vou colocar os capacitores aqui a gente vai é colocar a tampa fechar e fazer o teste aqui na carga eletrônica a gente ver o rendimento dela eu vou só colocar os capacitores aqui e a gente já retorna então tá aí carga eletrônica já conectada vamos fazer um teste aqui 13.86 multímetro conectado vamos lá 28 amperes 13.75 show de bola firme e forte a ventilação já aumentou a tensão não cai 13.7 ventilação acelerou firme e forte tudo como manda figurino pode aumentar aqui a corrente 30 amperes 13.7 40 amperes 13.7 vamos ver como é que está a temperatura primeiro da carga da carga está 65 graus em vamos ver aqui no dissipador 47 46 50 50 50 graus em 51 ali no transistor na ponte retificadora 49 13.74 30 amperes olha o tempo que eu deixei ligado show de bola então está aí bem legal vou forçar muito a minha carga aqui funcionando de belíssima forma prontinha para ser devolvida ao dono o led está azul devido a ventilação tá pessoal eu vou deixar aqui ela refrigerar para a gente ver o led ficar verde vocês vão notar que na hora que ela cair a velocidade do da do ventilador a o led vai voltar a cor verde fonte bem estável bem bacana show de bola hein pessoal tá aí mais uma revisão uma fonte aí aí vocês notaram que o ruído diminuiu o led ficou verde beleza pessoal vou fechar tampar o gabinete certinho deixar ela montada e aí a gente já retorna para mais um teste então está aí pessoal fonte nem cabe na bancada rapaz você está doido você é grande hein show de bola vamos ligar pegar aqui a carga eletrônica o pessoal comentou bastante sobre esse projeto logo mais eu vou estar postando ali tá pessoal postei ali um um protótipo né alguns vídeos atrás a gente postou ali um protótipo da da carga eletrônica essa já está bem mais aprimorada então em breve a gente vai estar compartilhando aí o vídeo tá ela utiliza seis transistores de saída e um transistor driver tá o driver é mosfet e os seis aqui são os tip 3055 tem bastante resistores aí de carga tá um potenciômetro tem uma fonte interna poder é acionar a ventilação independente da carga tá aí então vamos lá é ah um detalhe o dono ele queria é que a gente instalasse um voltímetro porém não queria que em hipótese nenhuma alterasse a originalidade da fonte visto que essa fonte é uma fonte em excelente estado de conservação tá impecável estado de conservação não tem risco na tampa serigrafia perfeita então o dono não queria que a gente cortasse nada não queria mas ele queria com uma forma de monitorar a tensão de saída então internamente vamos ver se vai dar pra mostrar olha lá tem um voltímetro lá dentro 13,8 tá vendo o pessoal vai conseguir pegar ali olha lá 13,8 eu instalei lá dentro um voltímetro pro dono tá fazendo aí o monitoramento da tensão de saída né então ele consegue ali conferir sem precisar ficar ligando o multímetro né nada parecido bem legal mais uma vez aí a carga eletrônica conectada vamos aumentar aqui um pouquinho pra gente ver aí 25 amperes ela permanece firme e forte bem legal deixa eu pegar o multímetro aqui e conectar pessoal deixa eu ver se eu consigo aqui fazer com uma mão vai escapando aqui assim ele vai parar aí 13,76 25 amperes a ventilação já foi acionada eu vou abaixar a corrente aqui só pra gente ver a a a ventilação olha lá já ficou verde então ela ventilou a temperatura baixou ela já desarma fica em baixa rotação ali o ventilador a fim de não ficar aquele ruído constante de de ventoinha 28 amperes 13,75 ah não cai tensão bem estável ó a ventilação já acionou novamente show de bola fonte que eletron de 60 amperes firme e forte 13,75 tá queda de tensão baixíssima praticamente aí a gente nem precisa considerar ficou bem bacana carguinha eletrônica aí 30 amperes quase consumindo da fonte e a tensão permanece aí bem estável graças a Deus mais um serviço finalizado e agradeço a todos aí que acompanharam mais essa revisão tá joia pessoal deixo aí um forte abraço convido a você que não é inscrito se inscreva compartilhe nossos vídeos aí com seus amigos né os grupos ali do whatsapp a gente fica muito contente né deixe seu like clique aí no joinha a gente fica muito contente né esse feedback positivo fortalece o canal então vale a pena tá joia pessoal aguardo vocês no próximo vídeo que Deus abençoe a todos e até mais valeu que Deus abençoe 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 que Deus abençoe